E o mês de maio é marcado pela campanha Maio Laranja, que chama atenção para a luta contra o abuso sexual infantil. Nossa equipe acompanhou a mobilização da campanha e ouviu um psicólogo, que trouxe orientações importantes para os pais. Para promover o mês de combate ao abuso e a exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes, as equipes dos serviços de assistência social de governador Valadares fizeram uma mobilização de conscientização para quem passava as margens da BR-116. O mês de maio é todo voltado ao combate à exploração sexual de nossas crianças e adolescentes. Não só na cidade, é uma campanha nacional. Hoje nós estamos aqui na BR-116 fazendo uma blitz educativa, na qual o nosso objetivo é conscientizar para estar fazendo a denúncia desses casos. Quem passava pela rodovia na região do bairro Santa Paula conversava com um dos participantes do movimento. Recebia um panfleto com informações sobre a campanha, além de orientações sobre o tema. Só essa semana já era o nosso segundo evento, né? Na última quarta-feira a gente fez o plantio de girassol lá na porta da prefeitura. E hoje estamos aqui com essa blitz parando os motoristas, para que eles tenham essa consciência também de não estar fazendo essa exploração. Porque na BR, o maior índice hoje é na BR, né? Não só a 116, como na BR-381. As denúncias que vêm chegando, né? Em 70 a 80% dessas denúncias, ela vem da BR, na qual as crianças e adolescentes fazem programas, entre outros, e acabam sendo exploradas sexualmente. Este psicólogo explica que os pais ou responsáveis precisam ficar atentos a mudanças de comportamento dos filhos. Elas podem ser indícios de que a criança está com algum problema, podendo até ter sido vítima de abuso. Quando a criança e o adolescente sofrem algum tipo de abuso, tem uma mudança de comportamento repentina. Às vezes a criança era mais extrovertida, ela começa a ficar mais calma, às vezes ela tem rompantes de agressividade, às vezes ela dá uma alteração no humor, fica com um humor mais deprimido, fica mais de canto. E essas movimentações, elas vão tanto psicológicas quanto físicas. As crianças, às vezes, têm uma dificuldade de andar, sentem dores abdominais, desconfortos. E além dessas movimentações, também, as crianças que sofrem os abusos, elas não conseguem verbalizar da mesma forma como o adulto. Às vezes elas não têm esse repertório teórico, mas elas sentem, e se sentem constrangidas, têm a vergonha. Porque todo o processo do abuso, ele gera isso na criança, ele coloca ela um pouco afastada da própria fala. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, 60% das vítimas de maus-tratos eram crianças com até 9 anos. O psicólogo reforça que o diálogo entre pais e filhos pode ajudar a evitar e também identificar essas situações. Desde os primórdios, quando a criança vai se desenvolvendo, é sempre bom manter um diálogo aberto com a criança. Sempre deixar que ela se exponha, fale do que está se sentindo. E nesses contextos, os abusadores, eles geralmente são pessoas próximas, pessoas da confiança da pessoa. Então, você ficar atento com quem o seu filho está saindo, com quem ele está interagindo e como ele volta dessas interações é bastante importante. Hoje em dia também é sabido que vale a pena demais falar sobre o corpo, local onde pode receber carinho, local onde não é agradável receber carinho. Os tipos de carinhos que são feitos, tem carinho que é afetuoso, tem carinho que gera constrangimento e carinho que pode ser partilhado ou não pode ser partilhado, que tem que ser mantido em segredo. Acho que o diálogo, independente da idade e manter um ambiente onde você esteja empático a escutar o seu filho de uma maneira livre e sem diminuir as diferenças e toda uma movimentação de não dar crédito ou descredibilizar o que foi falado, é sempre um pouco preocupante. Outro detalhe importante é saber como proceder ao notar que a criança está sofrendo por alguma circunstância. O psicólogo lembra que a vítima não deve ser culpada pelo que sofreu. Nós vivemos uma cultura onde há abuso e nesse caso especial com crianças e adolescentes e nós temos dentro dessa cultura a descredibilização da vítima ou até mesmo a própria culpabilidade dela. E nesses casos a culpa deve recair em cima do abusador e não de quem sofreu o abuso. Porque dessa forma já fica até mais complexo da pessoa conseguir passar pela vergonha de se expor, passar pela vergonha de falar e ainda no final de tudo ainda ser descredibilizado daquele sentimento, daquele sofrimento que ela está passando. Então acredito que a gente mudando essa cultura, sendo mais empático e criando ambientes mais acolhedores para que as pessoas possam relatar o abuso sofrido, é um caminho para a gente dar uma mudança nesses números que são alarmantes. E é importantíssimo que os pais fiquem atentos.